Olá meus amados, olá, olá, olá lindos e lindas do meu coração Não se assuste que Lúcio, Lúcio tá com a cara assim, ó Isso aqui é uma máscara facial Pra tirar manchas, linha de expressões E principalmente as rugas É... Ah, Lu, que milagre é esse? No próximo vídeo, o intuito desse vídeo agora Não foi passar essa dica pra vocês, certo? Já passei uma aí com açafrão, né? Essa aqui é outra maravilhosa Que eu tô vendo super mega resultado Tô assim, ó, ah, o melhor de tudo aqui Que pra mim tá sendo as minhas manchas Que eu tenho muita mancha, que foi da minha gravidez E que eu não posso tomar sol Então eu tô vendo aqui, resultado Mas tirando essa máscara aqui Vocês tem que logo lavar o seu rosto Fica 20 minutos, lava o seu rosto e passa o protetor solar Ok? Então como eu disse a vocês, o intuito desse vídeo não foi essa máscara Essa máscara vai ser em outro vídeo Foi outro, essa aqui que eu vou dar agora Meu irmão, minha irmã Que bição Que eu tô assim, ó, pá O que é isso, pessoal? Tô muito alegre Muito alegre com essa receita caseira, gente Ó a minha roupa como tá afogada Ó meus braços que eu tava com muque Que só deu na causa A gente tá bem... Agora eu tenho que fazer exercício, né? Tá bem menor Porque tava bem mais magrinho, né? Que tava bem gordinho Certo? Então eu já vou passar essa dica pra vocês Açafrão, poderoso curcuma Que muita gente conhece como curcuma e açafrão São exatamente 6 horas da manhã Tô aqui em jejum, certo? Então, gente, eu tô vendo Mas amados, eu tô vendo super mega resultado Galera, é o seguinte Faça E se for possível Procure o seu médico E procure saber dele se você pode Porque nem todas as receitinhas caseiras Natural Nem todo mundo se dá bem, né? O meu é o meu metabolismo Olha o que eu quero dizer É isso que você entende É um, o seu é o outro E posso dizer que você não se dê bem Eu estou me dando, viu? Eu tô muito feliz Você tá vendo Eu tô ouvindo o resultado da minha urina Gente, que maravilha, galera Galera Eu tenho aqui 200ml de água, certo? E o curcuma Tô em jejum São 6 horas da manhã Eu vim correndo aqui gravar pra vocês Depois de uma semana eu tô mandando Meu Deus, só vou mostrar Só vou postar esse vídeo Dando essa dica pro pessoal Depois que eu ver o resultado Olha, galera Eu tenho um problema pra fazer o número 2 Eu sou super mega ressecada Certo? Dentro da minha gravidez E isso aqui está sendo milagroso E não só pra você fazer o número 2 Mas também pra perder peso Eu tô vendo minha gordura abdominal Minha gordura corporal Na latrina No vaso sanitário Olha Se você tomar isso aqui 2, 3 dias Você não vê a gordura lá Você volta aqui, me beija E fala Não manda outra Porque essa não deu certo Mas não me xingue Porque eu digo a você, gente Que maravilha Eu tô colocando uma tampinha dessa aqui, ó Que dá uma cola de sobremesa De cocuma, ó Deixa eu encher mais Que não Ó 200ml de água Deixa eu colocar mais um pouquinho Porque tem que ser bem cheinha Em jejum Antes do seu café Antes do seu café Antes do seu café Toma isso aqui Que você vai ver O resultado Olha No primeiro dia Eu senti um pouquinho de enjoo Aí depois, né Eu disse Meu Deus, o que é isso? Eu vi que é reação Porque não tem costume de tomar Eu tava tomando Há mais uns 5, 2 meses O limão Parei o limão Que tudo exageradamente Faz resultado ao contrário Certo? Aí agora eu mudei pra esse aqui, ó Sabe como eu tava tomando ele? Mas tava me dando enjoo Como se eu tivesse com ombriga atacada Foi com mel Que me ensinaram a tomar com mel Eu disse, não Se pode tomar com mel Pode tomar com água Aí eu tava tomando com mel Só que tava ficando enjoada E enjoada E enjoada Porque é do doce De manhã cedo em jejum Tomando doce Porque com mel também é bom, viu? Aí eu só tava ficando enjoada Eu disse, não Vou tomar com água Aí eu tô tomando em jejum, gente São 6 horas da manhã A hora não importa O que importa é que você esteja em jejum Todo mundo em jejum, ó Eu tô tomando só essa quantidade de água Porque é o suficiente pra que tá em jejum, sabe? Se você tomar demais Você pode chamar Raul Aqui, ó Mexe bem Pra ele diluir todo Aí você toma agora em jejum E antes de você ir dormir Depois da sua refeição De uma refeição Você toma de novo Mas se você sentir muito enjoo Você para Só toma de manhã Eu tô tomando duas vezes no dia Gente, quando eu vou orinar Quando você vai defecar Você vê a gordura no vaso Num creme, não Creme em Jesus Cristo Você vê a gordura no vaso Você só não vai ver Sua gordura no vaso Se sua gordura já estiver empedrada Estiver, sabe? Já tá Já virou sebo Mesmo assim ele vai dar jeito Vai demorar um pouco Vai ser depois de Duas, três semanas Porque se sua gordura Estiver sebo Sebo, sabe? Já pra você dar uma parada cardíaca Que o sangue de Cristo Tem poder Tá amarrado em nome de Jesus Tá correntado em satanás O espírito da enfermidade Mas se você não tiver Com sua gordura empedrada Sabe? Porque eu digo a você, viu? Mesmo assim ele derrete a gordura empedrada Galera, você vai no vaso Você vê a gordura logo Pode ir no vaso e olhar Se você não ver a gordura Vote aqui Vote aqui Me beije Diga, Lu Manda outra Porque essa não deu certo E tô perdendo peso, galera Tô perdendo peso Eu tô assim Abismada Com essa Com essa receitinha caseira Olha Olha que me ensinaram com mel Me ensinaram com mel Eu tô fazendo com água Tá vendo? Com mel você sente jor Porque de manhã cedo um doce Olha pra aqui, ó Não é gostoso não, viu? Tem um gosto de nada Por nada Sei lá Parece um barro Não sei É Você sabe essa fronha, né? Porque De jejum Você toma um negócio assim em jejum Ele tem gosto de ser Não sei nem de que É um barrozinho Um negócio assim Mas eu digo a você Gente Misericórdia Não tem gosto nenhum No final Vem aquele gostinho assim Que ainda pega aqui, ó Sabe? Mas Tá me fazendo efeito, meu irmão Minha irmã Ó Aí o que eu tô fazendo? Eu tô tomando todos os dias Certo? Aí depois eu vou dar um espaço De um mês Vou parar Com um mês eu vou parar Certo? E depois eu retorno No outro mês Porque Tudo exageradamente Causa Né? Reação Ao contrário Então nós temos que vigiar Mas eu digo a você Gente Não vou mostrar minha barriga aqui Pra vocês Porque Dá uma vergonha, sabe? Você se Sei lá Né? Eu não sei Se cai bem Eu pegar e mostrar a barriga Pra vocês Mas eu digo a você Eu tava com o abdômen Muito alto Devido a não conseguir Fazer o número 2 direito Presa Travada Mesmo que eu com uma limã Mamão De manhã Que eu corro de mão de manhã Mas isso aí Foi dentro da minha gravidez mesmo O médico disse que eu tenho que Não posso comer farinha Não posso comer pão Não posso exagerar Nenhuma Coisas que me prendem Sabe? Então você acaba comendo Então Depois que eu tô tomando isso aí Minha abdômen Ó Tá bem Eu tô assim Ó E outra Só tô mostrando pra vocês Essa dica maravilhosa Depois que eu tô usando Uma semana Porque eu tô vendo Resultado assim Maravilhoso Eu tava com isso aqui Muito deixado, galera E vou dar minha filha, viu? Por causa da graxite É bom Porque ele também é desinflamatório Ele é uma maravilha Pra pele, pro cabelo Pra intestino Pra você perder peso Galera Pode tomar E fica de olho no vaso Quando você for lá Fazer sua necessidade Fique de olho Pra você ver o resultado Então espero que você tenha gostado Deixa o joinha no vídeo Super Mega Indico Procure o seu médico Pra ver se você pode Mas se você já tem costume De usar Na sua culinária Então você pode usar Porque eu uso aqui No feijão No arroz Na galinha Nem tudo o que Da minha comida Que eu uso Eu só nunca tinha usado assim Tem uma semana Que eu tô usando E eu tô assim Ó Pá Abismada Porque é maravilhoso Hoje eu tô vendo Minhas gorduras A gordura mesmo Parece que eu peguei óleo Sabe E pinguei no vaso sanitário Parece que você fez isso Não foi É de dentro de você Que tá tirando a gordura Tá derretendo aquela gordura Empedrada Aquela gordura que tava lá Já abre Já que entupiram Tudo As veias Ele tá dissolvendo Perante a Deus Eu não tô aqui pra brincar com você Nem mentir Tá certo? Deus abençoe vocês Com muita saúde Em nome de Jesus Amém Aqui rapidinho Se vocês quiserem essa máscara Pra clarear a pele Deixa o comentário Lu, manda a máscara Pra clarear a pele Tá certo? Porque eu só posto vídeo aqui Quando eu vejo resultado Quando eu vejo resultado Eu descarto aquele vídeo Descarto aquela dica Tô dizendo a você Que eu tô vendo o resultado É Eu também fiz uma Pros pés Pra tirar rachadura Tirar ressecamento Tá aí ó Eu mandei aqui Pra algumas pessoas Aqui onde eu moro Você precisa ver Esse vídeo Nem bobou aí no YouTube Mas eu creio que vai bombar Porque é uma dica maravilhosa Tá certo? Deixa o comentário Que você quer Essa dica da máscara Que eu vou postar o vídeo Pra vocês Essa semana ainda Se eu ver pediram aí Eu vou postar o vídeo